R$7,50 mamutada, estamos nos preparando para defender a lambaca. Ali esse serviço não está garantido não, tá bom? É bem, mas vamos defender a lambaca mamutada desse jeito. Vamos tentar, o vento é leste, duro, a água já está branca a suja, mas ainda vamos ver. Chama na calanga, mas não adianta desanimar mamutada, a água é boia. Vamos ter que analisar por onde está dando essa água. Que saudade de você. É bem. Batei o cofreio, feito o cabo, valeu o beck, vamos na calaça. Está dando água, ainda mais não vamos desanimar. Tirei a água, vamos ver navegando, vamos encostar hoje novamente. Lá uma hora a gente consegue tirar essa água. É bem, vamos defender a esperança renovada, vamos ter que ficar brabo. O ventilador está no trem, mamutada. Não trouxemos a bandeira, aqui ainda não tem lugar para botar a bandeira. A gente tem que arrumar o canto para botar, mas está tremulando a imaginação. A gente tem que arrumar o canto para botar a bandeira. A gente tem que arrumar o canto para botar, vamos ver. A gente tem que arrumar o canto para botar a bandeira. Agora está já na hora. A ilha que a doerra passava certo, está suando para trás, mamutada. A água está suja, mamutada, mas vamos tentar. É leste, em geral, ventrador do trem. É bem, mas na era não vai andando não, vai se amostrando. Aqui é madeirão, madeira de filho de trem, Guarapu. É bem. Oito e cinquenta, mamutada, oito e cinquenta, estamos voltando. A água está suja, mamutada. Ventilador do trem, vai lá. Na era delfite quilômetro por hora, está nascendo. Andando não se amostrando. É bem. Meia aceleração, mamutada. Olha aí, ó. Um ator. Uhul. Aqui é Toyoma. Os motores do Brasil. Padeirão Black. Padeira da Indore, Gaúcho. Paulo Benúcio. João Felipe. Meia aceleração, Guarapu. Vamos na galera. Vou acertar um pouquinho para vocês verem. É bem. Eu acertar o caminho, Gaúcho. Vai para aí. Tá dando, né? Tá dando não, vamos lá. Você amostrou. É vapor. É babado. Dois. Tem fumaça, né? Uhul. Uhul. Madeirão Black. Aqui é Toyoma, mamutada. Toyoma, Toyoma. Ainda tá... Seu catucavaque anda, mamutada. Vai tá bom assim. Uhul. A água tá... Tá menos a água, mamutada. Ainda tá dando uma aguinha. Vamos ver por onde é. Mas... Tá menos água do que tava antes. Mas a gente vai tirar essa aguinha. Mas não empada de pescar. Só empada de dormir. Mas vai botar bomba. Não tem problema não. Mas... A gente vai consertar. Chama na galã que é pé da burra da ralipão. Chama na galã que é pé da burra da ralipão. Chama logo. Uhul. Uhul. Ainda vai mais se chamar, mamutada. Vai tá bom. Vocês tão sentindo o que aí, mamutada? Maiara, princesinha do Brasil. E a madrana tá em doido. Deu vinte quilômetros de dezembro com uma praia lá fora, mamutada. Que ver não que abriu o budicão de olho. A médica do verão que foi melhorar. Uhul. Chama na galã. Chegamos, mamutada. Diminuiu muito a água. Diminuiu muito. Mas... Tá dando água ainda. Vamos ver por onde é. A gente já sabe que lá pela frente tá vindo água. Aqui por trás deve ter alguma aguinha. A gente vai ter que tirar. Agora essa aqui não é para trabalhar, de pescar. Mas a gente tem que tirar tudo, mamutada. Zerar. E olha o hélis lá, mamutada. De madeirão agora. O hélis é madeira, dá em doido. É bruto. Andar não, mamutada. Tá se amostrando. Chegando. Tá fazendo medo lá fora com o tempo brabo descendo. Deu vinte quilômetros, gaúcho. E não tá fumaçando mais, não. Vê se hélis. É bem, chama na galanga. Parabum, matéria de trigo de trem. Madeirão, Bré. É isso aí, mamutada. Hoje não deu. Agora sujou. Vim outro para hoje. Foi um lestezinho. Agora brandou agora, mamutada. Agora o ventilador tá em dois. A praia tá limpinha. Daí daqui a Adonha vai passar umas férias. Mas é isso mesmo. A gente agora vai tirar, fazer um breque e a gente vai pros covos. Amanhã eu vou levar a negaléia para o oftalmologista. Renan vai resolver umas coisas dele pelo Recife. E quinto ou sexto a gente parte com o gol de gás, se Deus permitir. Em Animo. Vai pros covos. Fazer os covos todos. Pra ver se arruma alguma coisa essa semana. Que melou a água. Mas é isso assim. Que servia do pescador. O pescador vive de esperança. A esperança é a última que morre. É do mamu nunca morre. Não faz assim. É, velho. Vai dar show de bola. Nayara. E Madeirão. Plec. Toyama de 14. Mamutada. É bom não. Se a moncha. Põe econômico. Mamutada. Chão na galanga. 10 horas. Mamutada. 10 horas. Tô botando fogão. No lugar. Muntei a bomba. Tava sem a bomba. Eu tirei um balde de água. 10 litros de água. Esse balde de 10 litros. Mas tá dando água. Diminuiu 80% da água. Mas ainda tá dando água. A gente tem que ver por onde é. Pra ver se consegue sanar. Porque no dia da buscada. No outro dia. No meio dia. A gente encostou no dia da buscada. Nossa hora do Pilar. É. É. Eu tirei 30 balde de água. Dessa aqui. Foi 30 litros. A gente foi pra secar agora. Tava tirando água. Parou agora um pouquinho. Tirei 10 litros. Tá vendo. De água. De água. Mas quando fica do dia pro outro. Já dá. 5. 10 vezes a quantidade. Né. 5 vezes a quantidade. Ou 10 vezes. Mas tem que tirar. de água. Tá vendo. Tá tudo seco. A água tá vindo lá da proa. Lá da proa. Mas vamos ver o que a gente faz. Chama na galanga. Descobri. Vamos tá dando essa água toda. Aqui ó. Tá vendo aqui. Enxugando agora ó. Entrando muita água por aqui. A água dessa engengada é aqui. Tá vendo. Olha ela vazando. É bem. Vamos. Descobriu. Que a gente não conseguia. Porque tem água aqui. Enxugando ó. Enxugou. Olha. Começou a dar. Eu agora vendo a pancada dela. Aqui a água. É bem. Acho que vai sanar. Pelo menos vai diminuir. Muito mais né. Olha aí ó. Chama na galanga. Olha ali. Essa água é aqui. Vamos ver o que a gente faz. Se vai amassar por fora. É na brecha. Porque também. Essa engengada. Ela já tava com muita brecha nas tábuas né. Porque não era uma engengada. Aí eu coloquei essas tiras aqui de. Madeira. Mas a água tá vindo aqui. É onde tá. Mais água dessa engengada é aqui. Porque já diminuiu o mundo. Pode acreditar. Vai diminuir bastante. Chama na galanga. Olha aí ó. Deus mostrou onde é. Montada. Chugou ó. Ela aparece logo. É bem. Chama na galanga. Não consigo te esquecer. Olha ali. Olha aí. Vamos mudar da água. O lugar que tá dando mais água nessa engengada é aqui. Porque já diminuiu muito. Quando fechar esse pontozinho aí. Mão mudada. Tá vendo. Ela já encostou a engengada. Ela já tá dando seco. E a água por aqui. Por essa brecha. Tá vendo. Da madeira. a gente vai ter que... eu vou botar ela pra cima novamente pra gente fazer isso lá em cima quando a manhã estiver cheia o encojado, tá vendo? olha a água aí, é muito leve e que se o que tiver por aí é muito pouco isso aí já vai diminuir mais 90% da água é muita água por aqui e lá fora andando, navegando pegamos uma brabo lá fora hoje ela ficou um pouquinho bandoleira que até a polpa ela tá correndo, tá dando 20km a polpa com ventos em geral tá até perigando pra governar ela porque pegar o mar de revestão pelo caso aí pode virar ela, mas tá show de bola, chama na calanga bom, mamutada, vamos lá vamos lá, eu tô mais lá agora que a gente sabe onde vai sanar essa água dessa jangar a Raio do Mundo me diminuiu muito chama na calanga, manezinho tá alto esquentando o lombo dos mamudos, é o Cicamarão Diego Fumacinho, sou do Baiano e a ilha de Tamaracá tá bonita não a praia tá? é aqui a ilha que a Donhueira passava as férias mamutada, vou deixar o fogão porque no lugar do fogão eu botei a bateria porque a bateria não pode ficar embaixo mas vendo que tá, aí que tá úmido e eu vou botar ela pra cima hoje pra gente sanar essa água de vez chama na calanga leva, hein